A primeira igreja evangélica a pregar a Bíblia Sagrada ou Plano de Salvação no município de Tenente Laurentino, aqui na Serra de Santana, foi a Casa de Oração da Igreja Cristã Evangélica, através do pastor Celso Luiz Castro, sendo o primeiro membro da Igreja de Milson de Oliveira. A Casa de Oração começou a funcionar em sedes provisórias, ou seja, suas pregações aconteceram na Escola Municipal Senhora Santana, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, prédios públicos e outros. Logo após, a Casa de Oração começou a funcionar na rua Edmar Rodrigues, na rua Edmar Rodrigues, além vizinha a Casa de Lucemário, uma casa cedida pelo professor Lucenaldo Carlos de Medeiros. Assim, há 22 anos, hoje, 24 de abril de 2022, começaram a funcionar a Casa de Oração neste templo aqui, na Avenida Manuel Nascimento, no centro de Tenente Laurentino Cruz. A Igreja, que foi conduzida por vários pastores, como Silva Agostinho, Celso Luiz Castro, Júber Pinto, Jôneri Gonçalves e outros, os trabalhos, no momento, é conduzido pelo pastor Rony Christian. Casa de Oração, 22 anos, a Igreja celebra hoje 24 de abril de 2022.